Música Entre os dias 9 e 15 de maio acontece aqui no Pirmauar Aler, o festival do leitor. O evento ocupa os armazéns 3, 4 e 5 da zona portuária e conta com uma vasta programação, desde palestras a apresentações teatrais, exposições, rodas de conversa e, claro, muitos estandes e amostras literárias. Na sua quarta edição, a expectativa é que passem pelo evento cerca de 150 mil pessoas, entre jovens e adultos. Dentro dos três pavilhões, uma infinidade de atrações e estandes estão disponíveis para visitantes que têm a oportunidade de interagir com o universo literário de forma lúdica. A LER é o festival do leitor. É para eles que a gente existe, né? Para os leitores. Para que a gente possa formar leitores e trabalhar esses leitores desde a primeira infância até a idade adulta. Então, todas as atividades são pensadas e planejadas nisso. A gente se utiliza da literatura, mas a gente se utiliza do teatro, do circo, de bate-papos, de exposições, da música, da dança, para que a gente possa fazer com que cada vez mais a gente tenha uma população de pessoas apaixonadas pelo livro, apaixonadas pela leitura. O presidente da LERJ, deputado André Siciliano, participou de uma palestra no palco da Palavra, que abordou o tema Poetar é Preciso. O evento foi mediado pelo escritor, jornalista e historiador Eduardo Bueno e sua esposa Paula Teitbaum, e contou com a participação do cantor Raimundo Fagner. Amante de poesia e fã declarado do artista, Siciliano recitou poemas, falou sobre sua amizade com Fagner e sobre a importância da poesia como uma ferramenta de formação do saber. Nós saímos da pandemia e a LERJ é uma feira que tem uma história linda, belíssima. Hoje aqui muitos alunos, muitos jovens, e é isso, a gente precisa formar esse público e através da poesia, da música, nada melhor. Para mim foi uma honra estar aqui ao lado do meu ídolo, o Fagner, para viver com ele aqui um pouquinho de tempo, falando um pouquinho da obra dele. Para mim foi um prazer imenso. Conhecido por musicar diversos poemas de Flor Bela Espanca, famosa poetisa portuguesa e Clarice Lispector, Fagner falou como a poesista presente na sua carreira e trajetória musical, que irão completar 50 anos. Uma carreira muito bem vivida, muito bem conectada com parceiros, com a poesia. Então, estou aqui justamente por isso, para falar da importância da poesia na minha música, de tantos poetas. Eu tive a oportunidade de conviver, trabalhar e assistir a esse evento. O evento é uma inspiração, é voltar à infância, é lembrar de como também eu me criei dentro desse ambiente, lembrar dos colégios que passei, dos professores que tive, é um filme que passa realmente na cabeça. As informações sobre ingressos e agendamentos de passeios escolares podem ser acessadas no site do evento, e assim como também eu me criei dentro da sua carreira. E aí E aí E aí